A CIDADE NO BRASIL Estava a equipa das manhãs da Record FM, JP e Ana Grova, que de resto lhes fazem companhia todas as manhãs. Cresceram e viveram quase sempre acompanhados pelas vozes radiofónicas que ouviam a trabalhar no campo, a cuidar da casa e enquanto não havia nem podiam comprar televisão. Os idosos de hoje acompanharam o crescimento da rádio e a sua evolução ao longo dos anos. E foram eles, precisamente, que vieram conhecer as vozes que hoje chegam até nós. Seis idosos do Lar Universal vieram da Azambuja até Passo Darkos para participar em direto com os animadores da Record FM no programa Mundo Record, onde não faltaram gargalhadas e boa disposição. Quantos anos a senhora tem? Tenho 80 e 9. Então, brincamos ou falamos a sério? Não, está brincando até quem é mais novo. Normalmente, o caminho é o contrário. Nós é que entramos na casa das pessoas, entramos nos ouvidos das pessoas e ter as pessoas vindo aqui participar, mesmo que seja um pouquinho conosco, nos dá algo que o rádio, muitas das vezes, não tem que é o auditório físico, o auditório vivo ali. Então, é sempre bom essa experiência de ter gente a ver e a nos ouvir dentro do estúdio da rádio. E depois, são pessoas com muitos anos de vida, com histórias de vidas fantásticas, que poderiam também, até quem sabe, fazer grandes programas de rádio, contar grandes histórias. Nunca pensei que tivesse a oportunidade de vir a ver o que vinha a ver aqui a rádio. E então, eu vou muito feliz, vou muito emocionada com o lugar e com o caia e com as pessoas, são muito simpáticas, muito boas pessoas. Foi muito bom saber como é que a rádio trabalha, o ambiente entre todos, também que é bom e, olha, agradecer a Deus por esta benção. As pessoas muito meigas, muito alegres e gostei muito de cá vir. Até para mostrar também a estas pessoas como é que se faz rádio, elas verem como é que os fones funcionam, a mesa funciona, como vocês têm ali atrás para ver. E é bonito também para os nossos ouvintes terem uma reflexão daquilo que vamos ser nós todos daqui a alguns tempos, não é? Portanto, sim, foi um dia maravilhoso mesmo. Sempre que o bom tempo permite, os idosos do Lar Universal da IURD fazem diversas atividades ao ar livre. Ajuda a manter o corpo e a mente sãos numa fase da vida com bastantes obstáculos. Portanto, nós temos que conhecer bem a população com quem estamos a trabalhar, porque cada idoso é um ser individual e nós temos que conhecer cada um deles, de forma a chegarmos aos gostos e interesses de cada um, porque não podemos estar a fazer uma atividade e sabermos que eles não vão gostar dessa atividade. Temos que ir sempre ao encontro do que eles realmente gostam e que querem. Nem sempre conseguimos chegar a todos, mas é o que nós tentamos. E são passeios como estes que ajudam a revigorar a alma de quem tem hoje no rosto o espelho das alegrias, tristezas e peripécias que foram vivendo ao longo dos anos. Rugas mais antigas que a própria rádio, que neste dia serviram para trocar experiências e arrancar gargalhadas a quem tem ainda tanto para viver. Rugas mais antigas que foram vivendo.